Pessoal, estou aqui com a Débora Snell, nossa turismóloga coordenadora da regionalização aqui na Secretaria. Encerrou nesse momento a primeira edição da nossa jornada de regionalização do turismo. Queria agradecer a participação de todos, dizer que foi um sucesso, tivemos mais de 90 participantes e já reforçar o convite para que no dia 8 de outubro nós possamos nos reencontrar para conversar sobre protocolos de segurança no Rio Grande do Sul, experiências bem-sucedidas no segmento do turismo. Acho que hoje foi muito legal, né Débora? Muito legal, secretário. Muito obrigada pela oportunidade, agradecemos a todas as regiões pela participação. Um evento sensacional que visa essa descentralização do turismo, né? O turismo a gente sabe que acontece nas regiões, nos municípios e a Secretaria está cada vez mais querendo fortalecer esse programa de regionalização, trabalhando junto com as regiões e com os municípios. Foi muito bacana mesmo a oportunidade. Convidamos então para as próximas, né? Temos mais quatro, né, secretário? A próxima é dia 8 de outubro, depois nós temos uma em novembro, que nós vamos falar dos projetos para o turismo em 2021. E por fim, como todos sabem, em 2021 também vai ter uma nova atualização do mapa brasileiro do turismo. E nós queremos também trazer pessoas do ministério, pessoas vinculadas, enfim, para poder conversar e já discutir como os municípios que ainda não fazem parte desse mapa brasileiro do turismo podem acessar, quais vão ser os novos critérios, enfim. Então convidamos a todos já para essas próximas jornadas. Obrigado, Débora. Obrigado a todos os servidores aqui da Secretaria, a todos que participaram e seguimos juntos para fortalecer cada vez mais o turismo gaúcho. Legenda Adriana Zanotto